Isso pode me salvar da sensação de derrota Mas isso é só uma fuga para aqueles que tiveram seus sonhos destruídos Então eu me recuso Assim! Um drible de corpo Um drible de ângulo Não, desse jeito só pode ser fácil Ele usou um strike como isca Um drible rápido com corte sem diminuir o ritmo de corrida Esse cara é real! Ele está evoluindo isso tudo Distorcido! Tido por trás da luz que você irradia Agora é a minha hora de demorar você! Estão demorando um ao outro Demorar um ao outro para avançar é a nossa reação química! Se você é o líder, eu aceito com muito prazer ser o vilão E vai demorar a sua luz! Esse caminho distorcido é a minha nova forma de reinar O rei Sou eu!